Boa tarde gente, começando o vlog aqui agora, hoje é... Hoje é que dia 6? 8 Hoje é dia 8 de novembro A gente vai fazer uma matança pra ser o Tranca Rua hoje Pra todos aqueles que chegaram juntos na matança, né? Tô só esperando o Uber chegar aqui, ó, já tô de branquinho Hoje é dia de ficar de preto, né? Mas hoje eu tô, ó, no branquinho Nem sei porquê Não ligo pra esse negócio de cor, sabe? E aí, ó, já separei meu gimbal aqui, ó, pra fazer as filmagens pra você Era pra tá filmando com ele, né? Mas, ó, separei ele direitinho pra gente tá fazendo as filmagens E mais tarde tem a live Então vai ser vídeos cortados aí, depois eu junto tudo E vamos que vamos! Vou na Floricultura agora, já já, eu mostro as filmagens pra vocês A gente vai agora pra Floricultura Da Floricultura, vamos passar lá na Casa de Erva pra comprar o resto das coisas Aí vamos pra casa pra aguardar os bichos chegarem Entendeu? Então, quem... Ah, tem gente que ainda tá me perguntando se ainda dá tempo de chegar De passar o Pix pra fazer Olha, é... Foi assim, ó, eu marquei pra semana que vem, né? Mas como todo mundo disse que ia fazer E já tava tudo bem certo pra fazer agora Na... No... Hoje, né? Na segunda-feira hoje Então eu preferi fazer hoje Então o valor que eu arrecadei Foi um valor bom que deu pra comprar tudo, entendeu? Todos os bichos Só que eu também não posso tirar a vez de quem pagou, né? Pra botar quem não pagou, né? Aliás, é injusto, não é isso? Entendeu? Mas vamos lá Vamos pra Floricultura Descer agora do Uber, gente Vamos lá na Floricultura, ó Lá, ó Na Floricultura lá Daqui a pouco eu vou passar até no Caçula também, ó Pra comprar... Eu tô querendo comprar umas rosas Entendeu? E... Atravessar a rua aqui agora Vamos lá Ó, gente Monsenhor... Monsenhor tá quanto? Cinco, né? Já ele tá cinco A rosa tá quanto? Cinco, né? Ó, bonito também aqui, ó Cinco rosas branca Uma vermelha Vocês fazem entrega também? De grande quantidade? Vai, né? Deixa eu dar uma olhada Trigo Quanto é o trigo? Seis... Aí vem um... Um... Como é que é? Isso Ah, entendi Então pode botar, pode botar Trigo é bom Levar o trigo, gente Ó os trigos Levar o trigo é bom, gente O trigo, ó Você vende girassol solto também, não? Ah, cara Um treco aqui na minha frente, gente Ó Na minha frente não vem Quanto tá ele? Vou levar dois Pode pegar aqui? Olha esses baixinhos Tão mais bonitos Aqui, ó Vai dois Bom, só isso, ó Só Bastante coisa Já volto, já volto Aí, gente E tá Já comprei as flores aqui Já Passar pela feira Ó, a feira tá boa Pra comprar outras coisas aqui Também, ó Na feira da feira aqui, ó Feira do Vilar do Estéreos Tá arrebentando Feira do Vilar do Estéreos Aqui só tem É coisa segunda-feira A feira daqui é segunda Entendeu? Mas a gente vai na loja de flor agora Comprar Umas coisinhas a mais Na loja de flor Loja de japonês, sabe? Olha aqui Essa flor tá bonita, ó Olha aqui, gente, ó Vaso Tô olhando Olha aqui Vamos olhar Boa tarde Isso aqui é o pacote fechado? Esses tubos assim? Ó, gente Vinte e dois Vinte e dois Não Dois Vinte e dois cada É cada Eu acho que é cada bagulhinho desse, ó Ó, gente Bastante coisa, tá vendo? Os pilastros aqui Esses pilastros também são muito boas Pra fazer Agrado também Tem umas rosas aqui, ó Setenta e cinco, ó Não dá pra cor pra mostrar Tem umas rosas Tem umas rosas Também aqui Rosas de plástico Igual aquelas rosas que tem lá no centro, ó Mas tá vinte e cinco cada uma, tá vendo? Por que que a mulher A mulher brigou com você por causa de quê? Não sei Não sei nem se foi comigo Falando que não gosta de você também Hum Você ainda responde ainda Se não é com você, você tá respondendo por causa de quê? Eu respondi Eu vi você respondendo Entendi Vamos lá Tá na feira agora, gente? Feira real Feira real Grava na hora Acho que é pimenta aqui, ó Boa tarde Quanto tá? Faz uma promoção pra ele Bota dois Aceitar cartão? Aceita agora Não Não, só piques Piques? Colora piques Caramba Vamos lá Vou levar Vou levar duas bandejas dessas, tá? Gente, olha as pimentas, gente Pimenta aqui tá boa, hein? Qual que é a minha? Nossa Abóbora Dois reais Na feira, gente, ó Ó o bicho Ó o bicho Tá vendendo o bicho ali, ó Mandioca Milho Boa tarde Quanto tá o milho três? Aceita cartão? Aí, muito bom Tem Bora É, vê Tá quanto milho? A unidade um, né? Um e quatro reais o lote Vê quatro reais o mesmo lote Tá bom, tá bom Não tem problema, não Cebola Não, não Hoje não Segura aí Cebola tá quanto? Três reais o bolsinho Então vai, 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 vai Vem aí, Lucas Eu vou levar o milho e a cebola Chama naquele, bicho e a cebola Ô Fala pinga-pinga Ó pinga-pinga ali Vai na discussão ou não vai? Não, não Não deve, tá? Que discussão? Motorista Ó, gente, vamos comprar melão hoje Me vê um melão desse Me vê um melão desse, até promessa Aceita promessa não Que o povo não quer pagar promessa não, hein O povo só promete e não paga Dá laranja pra cá Dá laranja pra cá Tá, me vê um abacaxi Uva sem caroço é cinco Ó Não, não deixa essa coroa Em nome de Jesus Não, pode arranhar A coroa que é o negócio O que mais? Um melão O inteiro? É isso Uva sem caroço é cinco Bota uva sem caroço é cinco Pode botar E me vê uma doce de banana também De quatro, de três? De quatro, de três? É, tem dois pesos Tem de quatro, tem de três Ah, me vê é de quatro, minha filha Esse negócio O que é sem caroço é cinco O que é sem caroço é cinco? O que é sem caroço? O que é sem caroço é cinco Esse aqui tá grandão Pra não cortar Cê nove Tem mais alguma coisa? Só isso, só Não, pode ser cartão, ó Débito, por favor É isso Aqui, ó, débito Dezenove Só encostar só Que ele... Não, 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 não O limão é seu? É Manda o limão, calma aí Pode pegar lá? Sem limão, porra, não Pode escolher pra cá Vamos lá, peguei Pode pagar o meu não Ai, filho Aqui, ó Já foi tendido? Isso A laranja, a meia Doze, tá quanto? Cinco, pra mim, né? Cinco, pra mim, né? Cinco, pra ela, dúzia De cedo eu faço por cinco pra você Pode ser, vai, vai Eu gosto desse povo de feira Que ele sabe vender, cara Esse povo é bom Só maçã, pra ser maçã? Não, não, não Maçã não Só amarelinho, só Então tá aqui, ó Tudo Isso aí Peguei uva já Já volto, gente Gente, na feira, ó Tem o Nag Champa, ó Aqui é um monte pesado Muito bom, muito bom Esse Nag Champa aqui Quanto tá ele? Tá vinte Vinte? Tem outro Ó os incensários, gente Dele, ó Maneiro, né? Maneiro Muita coisa boa Esse é bom também? Ele é bom pra caramba mesmo É verdade, isso aí é E o nome dele é maneiro também Ó Massala Valeu, pai Massala Tudo Massala Paulo Santo aqui tá quanto? Tá Vinte Show Esse daqui, esse daqui Esse daqui Tá dez Vou levar dois dele Eu gosto dele também Pode botar dois dele pra mim O Debs, por favor Ai, gente Muito bom, muito bom A feira de Vilados Teles Aqui, gente No meio da feira do Vilados Teles Tem um galpãozão E aqui tem muita erva Tá vendo? Comprar Boa tarde Conta, abre caminho Vê um, por favor Apaga lá, toma Vê se tem louro também, tá? Pergunta se tem louro Tem louro lá Que? Tem louro lá Dá um terreiro? Tem um negócio de louro Se você tá dizendo que tem Eu vou acreditando O que você tá falando, né? Difícil Vamos lá Não tem problema não Pode passar E aqui tem muita coisa, gente A feira Tem essa loja aqui Que é muito antiga Muito antiga Essa daqui Muito boa pra comprar erva Você faz encomenda E as meninas trazem Sempre, entendeu? Quando faz a mesa de Exô A gente vem aqui na casa de tecido também Aí compra o tecido, entendeu? Já foi comprado Já tá feito já Pra usar dentro da mesa, né? A gente vai fazer O nome mesa, né? A gente faz no chão A mesa no chão Geralmente no chão, né? E aí arreia todas as obrigações em cima Por isso que o pessoal me pergunta aí Por que o nome mesa, né? Aí a gente arreia as obrigações em cima Daquilo ali, entendeu? Boa tarde Tudo bom? Vamos lá Vê o Mega Uguidá aqui Estou precisando de um Mega Big Uguidá Ah, que é? Esse daqui de 20 reais tá bom, ó Isso? Ó, grandão Não, esse aí tá gigante Isso aí, esse aí tá gigante Mas esse aqui tá bom Esse é o Uguidá aqui de 20 reais, ó Só não é muito fundo Levar a D&D Lá tem D&D? Lá tem D&D no centro? Acho que tem, não tem? Acho que tem D&D é 66,50 Olha essa, olha essa talha, gente Bonita, né? A talha é bem bonita Isso aqui tá quanto? Isso aqui tá 20, ó É esse mesmo, grande assim, espalhado, ó Grandão aberto Leva esse Obrigação Olá Quanto é o charuto, talvez? Quanto é o charuto? Quanto é o charuto? Quanto é o charuto? Não, um só, a unidade Sete Sete? Ai, meu coração Temor Ai, pode descobrir o valor desse charuto Olha as velas, gente Olha as velas, gente Velas de 21 dias, ó Quero velas de 7 Aqui, ó Velas de 7, isso é branco, ó Aqui tá boa, né? Isso aqui tá boa Tem gente que compra essas velas fininhas, gente Achando que é vela de 7 dias Isso aqui não é de 7 dias, não É bem menos Bem menos Olha a finura dessa daqui Pra essa aqui, ó Entendeu? E ainda tem outra, ó Tem outra aqui, ó Também, ó Que é bem mais grossa, ó Quanto é essa daqui? Você sabe me dizer? 9, né? Aqui, ó Olha a grossura Como é que você quer que a vela dure 7 dias Fininha Aí tu vai nessa onda Então vai Não vai dar certo, né? Entendeu? Vou levar essa aqui Dá 30, né? Ah, ainda falta mais uma coisa Peraí, gente Já volto Gente, agora acabou de comprar O alguidar Já tá tudo comprado aqui já Agora vamos pra terreiro, né? Pra casa Tem mal o que fazer Eu ia usar o guim pra não ficar balançando Mas não tem jeito, meu amor É o hábito É o hábito de usar o celular assim E é até perigoso Me dar conta com o celular assim Tudo bem, cara Passar a mão em cima Até lá Até lá Gente, eu tô aqui no terreiro já Cheguei no terreiro Vou abaixar aqui Ai, Deus Ó, já compramos as flores Trouxe o tranca-roa Girassol Trigo, né? Trigo é muito bom, ó Não, mãe Eu vou Ó o trigo Seu tranca já tá ali, ó O assentamento dele ali Tá fresquinho esse assentamento Qual foi o dia que a gente fez a matança? Foi sexta-feira que a gente fez? Foi Sexta-feira, gente, ó Se liga não que ele tá com incenso aqui Pra ajudar na positividade Sexta-feira ele já recebeu já um agrado Dezessete frangos foi Dezessete Hoje é a segunda Né? Então tá prosperando aí na minha vida Na vida de todos aqueles que firmaram Né? Hoje a gente vai fazer a firmeza Pra ele Hoje vai ser vinte e um frangos E se tudo der certo Acredito que a gente vai dobrar, né? Que a vida é feita disso, né? Evolução, crescer, multiplicar Entendeu? Quem não gosta, um beijo no ombro Chora Que hidrata Porque eu não posso fazer nada Na sua casa Não é assim E aí Sempre tem alguém que vem pra criticar, né? Ai, é umbanda E tá cortando frango Aí, gente A gente comprou Cebola, ó Pra fazer o padê Fazer um padê bem grande Comprei um alguidá enorme aqui, ó Não é obrigação de Oxóssi, não Tá um tal, seus loucos Agora, o Lucas Ele botou o milho em cima da pimenta, né, Lucas? Pra esmagaçar a pimenta todinha Ai, Deus Tem misericórdia Muita paciência E aí A banana também Em cima da pimenta todinha Quem comer a banana Já sabe que vai conhecer Jesus hoje Laranja em cima da pimenta Ó Tudo em cima da pimenta Ameixa com pimenta E laranja com pimenta Então a gente comprou essas pimentas aqui Que eu não sei o nome Se vocês sabem o nome dessa pimenta aí, gente Vocês deixam, ó Sabe o nome dessa pimenta? Não é não Dede moça, não Nem malagueta também Essa aqui eu não sei qual é, não Tem muita O cara cobrou cinco reais, ó Vem uma bandejinha O pessoal ficar procurando pimenta aí Ui, o cheiro já tá me enjoando A vela, como eu falei pra vocês, ó Vela de sete dias, gente, ó Sete dias Não vem Quando eu pedir uma vela pra você Ou então quando o seu pai de santo Pedir uma vela pra você Você não vem com aquela vela Mais barata, chulé Dizendo que é sete dias, não, tá? Aí quando o pai se pergunta Ah, mas essa vela não é sete dias Aí a pessoa diz Ah, mas o homem da casa de erva Diz que é sete dias Por favor, né? Olha aí, ó A gente já estendeu já Essa lona gigante aqui Eu não ia mostrar não Mas eu mostro tudo mesmo Tô nem aí Estendi essa lona gigante aqui, ó Porque eu não vou sujar Cagar com meu chão todo De sangue de frango, entendeu? Eu já estendi essa lona Bem grandona aqui, ó Eu até gostei dessa ideia de lona É bom que eu não gasto jornal Porque geralmente Quando a gente faz matança, né? A gente bota jornal assim, né? Mas aqui não Aqui eu boto o que eu quero Entendeu? Daí o pano preto O pano preto já Pra forrar a mesa E a gente vai forrar a mesa ali Naquele espacinho ali, ó Botar aqui Quer vir botar? Alguém quer vir botar aqui? Deixa eu tirar seu tranca Bota aqui, Regina Quer botar a Bárbara? Bota aí Está tão magrinha, Bárbara Ai, não aguento Pessoas até conhecem a Bárbara da live Bem magrinha É Aí, gente Aí eu comprei Aquele incenso que está ali no Santa Carro É o Nag Champa, gente É muito bom esse aqui, ó Só que é 20 reais, né? Tem pouquinha vareta Meu Deus Me churuca O treco Mas pelo menos vai Aí a gente hoje vai fazer transmissão ao vivo Né? Fazer transmissão ao vivo, ó Pelo celular, né? E vou gravar também com a câmera Que o Caçadores na Estrada emprestou pra gente O Diego Que está aí na moderação E... E aí eu vou botar no YouTube pra vocês assistirem, né? Que a gente tem que... Tá firmando Bom, esse é o vlog Não vou mostrar a obrigação completa Quem quiser ver, veja a live E é isso, tá? Tchau